e pelo seu reino no tempo de seminário buscamos tomar consciência plena que antes de se preocupar em ser padre ou religioso o vocacionado é chamado a ser pessoa humana filho de Deus, discípulo de Jesus de Nazaré chamado a ser cristão a grande vocação de todos é a santidade que a minha missão, que o meu ministério seja permeado sempre pela busca da santidade na simplicidade e na vida ciente de levar esse tesouro da vocação em vaso de barro a gratidão me impede a dizer a todos muito obrigado, muito obrigado gratidão a Deus pelo dom da minha vida da minha vocação fui chamado do meio do povo ele capacitou-me e agora sou enviado a exercer com zelo e amor uma nova missão continuar a missão penso que para manter o coração animado na vocação na caminhada vocacional a presença da família é uma ajuda insubstituível para poder viver bem a vocação e o ministério gratidão eterna minha mãe Mazé Maria José as minhas duas irmãs Cristina e Karina obrigado família obrigado pela amizade pela paciência de acolher as minhas dores os meus desabafos mas obrigado pelo espírito de perseverança e de consolação a mim concedido agradeço aos amigos seminaristas através da convivência me ajudaram nos trabalhos pastorais nas comunidades seja na nossa diocese seja nas demais dioceses onde eu passei arquidiocese de Fortaleza e arquidiocese de Belo Horizonte obrigado a cada comunidade irmão e irmã contribuinte do grupo mãos unidas pela vocação sou fruto da partilha da oração da caridade da solidariedade de cada irmão e de cada irmã que no pouco partilha com sinceridade e amor obrigado a cada irmão do grupo mãos unidas pelas vocações e de modo especial gratidão a irmã Maria da comunidade do canidezinho pela dedicação e empenho no grupo mãos unidas pelas vocações o carinho a oração que ela tem por cada seminarista dessa diocese de Grateumes gostaria ainda de expressar minha gratidão às comunidades comunidade de São Francisco onde eu dei os meus primeiros passos na vida cristã na vida de comunidade obrigado meus irmãos e minhas irmãs dessa comunidade de São Francisco obrigada a comunidade do Charito onde eu passei a minha experiência e discernimento vocacional ao lado de cada um de vocês animadores catequistas todo o povo de Deus gratidão profunda a paróquia de São Pedro de Parambu muito obrigado como diz Padre Zacarias meu Parambu muito obrigado meus amigos minhas amigas obrigado a esses amigos por cada encontro que pude sentir compreender e amar cada pessoa cada ser humano a missão continua estamos no mesmo barco ao lado de Jesus obrigado Padre Reginal pela paciência pelo carinho e por que não dizer às vezes as chamadas de atenção para retornar ao bom caminho obrigado meu irmão obrigado a essa amada paróquia de Nossa Senhora das Graças as comunidades as pastorais movimentos que não mediram esforço e carinho para preparar esse momento lindo através da oração da partilha da doação de vida Padre César minha enorme gratidão pela sua doação de vida a preocupação o zelo que Deus recompense a cada um de vocês com muitas bênçãos com muita graça amada